E agora vamos chamar ele, quem é? O Cabernoso tá de volta no link. Tá de volta. Tá no link? Tá no link, não, Baretta. Olha ele lá, rapaz, olha. Olha ele lá, olha. Agora, uma coisa que eu reparo. Diga. Quando ele tá, o Orlandinho tá sempre atrás, olha. É, eu nunca vi, pô. É, cheirando no cangote. Cheirando no cangote. Tá vendo aí? É. Boa tarde, vamos devagar, viu? Olha, tá vendo? Olha ele. Olha como o Orlandinho se abre, olha. É, olha. É. Aí é um casal bonito, viu? É um casal bonito. Vai cuidar. Baretta, mande ele cuidar da CPI do lixo, vai. Tá vendo aí? Tá bom. Vamos lá. Amitas. Baretta, eu vou embora. Deixa você aí com um casal aí de namorados. Vai. Boa tarde, Baretta. Boa tarde a todos. Olha, Baretta, lembrando, toda quarta-feira, ao vivo, aqui do Mercado das Flores. Só lembrando o seguinte, você pode vir divulgar o que você quiser, sua festa, alguém desaparecido, perca de documentos e até mesmo se você tiver algum animal que foi perdido. Tá certo? Liga pra, é, é só ligar pra gente ou então você vem pra aqui toda quarta-feira a partir de uma da tarde. Olha, no domingo, é, lá no Sushi Yobá, no Conjunto João Alves, vai acontecer um bingo pra ajudar o cantor Marcos Lima. Ele teve vários, material de trabalho dele foi tomado de assalto e ele está fazendo esse bingo que vai ser domingo, às 5 horas da tarde, lá no Sushi Yobá, pra tentar ver se ele consegue repor todo o material que foi roubado. Sábado, em Porto Real do Colégio, às 19 horas e domingo, na Audutora de Telha, lá no Juazeiros Bar, isso, a 1 hora da tarde, tem mel sedução. Vamos começar aqui logo com o Zezito Nunes. Zezito, boa tarde, meu amigo. É vento aí? Boa tarde. O evento vai ser dia 17, ressaca do carnaval, em Crasto, no povoado Crasto, em Santa Luzia. E no domingo, dia 18, a partir das 11 horas, tem Zezito Nunes, Levi Viana, César Silva e Potência Vip, no bairro Castelo Branco, na Praça Mário Vilas Boas, bingo beneficente, em prol do nosso amigo Luciano, que sofreu um acidente e a gente está organizando esse evento em prol dele. Valeu, meu amigo, boa sorte. Vem pra cá, Fábio. Fábio Melo, vem pra cá. Fábio, é um sumido. Grande festa por aí também, Fábio. Boa tarde, Cavernoso. Boa tarde, Bareta. Estou de volta, viu? Estou aqui pra divulgar um evento que eu vou estar participando no Boteco Vovô Xixiu. Não esqueça, viu? Vovô Xixiu aqui na Rua Rio Grande do Sul, aqui em Aracaju. Quando e que horas? Na sexta-feira, a partir das 21 horas. Então você não pode perder, vai pra lá, o cabo é bom, viu? Falar aqui agora com a dona Jânia em volta. A gente, você está precisando de duas passagens pra ir pra onde? São Paulo. Pra visitar quem? A busca da minha filha. Então a senhora está precisando de duas passagens pra São Paulo e de volta pra ver se reencontra a sua filha lá. É, pra ver se eu reencontro a minha filha lá. Agora me diz uma coisa, quem for poder doar essas passagens, liga pra que número? Pode ligar pra 99-611-81-36. Pronto, é só ligar 99... É, 99-611-81-36. Pronto, liga pra ela, pode dar essa passagem, que eu já vi o caso dela aqui, porque a gente está no corre-corre, não dá pra explicar. Dou essa passagem que ela está precisando ver essa filha, tá certo? Boa sorte. Dona Maria, a senhora perdeu uma pasta com todos os exames, os documentos. Exames, exatamente. A senhora perdeu aonde? Boa tarde. Eu perdi ali, do bom preço, do hiper bom preço ao Fernando Collor. Pronto. A senhora estava de ônibus a pé? Eu estava a pé e peguei o ônibus, só que eu não sei... Deve ter deixado dentro do ônibus. Dentro do ônibus. E o pé... Quem encontrou? Está no nome da senhora mesmo, né? Exatamente. O nome da senhora? Maria Ivanísia de Araújo Silva. O bom nome é o telefone pra contato? 98-68-4317. 98-68-4317. Olha, pessoal, se você encontrar esses documentos e não quiser ligar, deixa na porta da televisão, endereçada pra mim mesmo, repórter Cavernoso, e com certeza eu vou entregar esses documentos pra ela, tá certo? Boa sorte. Obrigada. Vem pra cá agora, aqui vem a Dora, é a senhora Tatiane, não, a senhora é a Fabrícia, e vem pra cá. A Fabrícia já está procurando essa senhora. Ela é minha tia, ela fugiu de casa desde o dia 8, hoje faz uma semana, a família toda está desesperada, que não sabe onde ela está, e a gente não sabe mais a quem recorrer, né? Então, quem souber de notícia, ligue para o número 991-10-1324, é o do WhatsApp. Também tem o número 99-942-8208. Mas é o seguinte, vamos falar só o número, que é o número do WhatsApp, que é o 9-1-10-1324. 9-1-10-1324, você coloca o 9 chato na frente. Ela é especial, né? Ela fez uma cirurgia e devido a cirurgia ela tem uma deformidade na testa, então é fácil de reconhecer ela. Então, quem tiver notícia... Agora, qual foi o bairro que ela saiu? Ela saiu do loteamento Esperança, no bairro Olaria. Saiu de lá e desapareceu? Isso, desapareceu. E aí, pessoal, vamos tentar ajudar para a gente encontrar essa senhora, tá certo? Boa sorte. Olha, eu estou aqui agora com a Tatiane. Tatiane é aquela garota que eu estava conversando com você e com a Daniela Major, que ela veio de São Paulo para cá. Ela foi adotada... Você não tinha nem sido registrada, né, Tatiane? Boa tarde. Não, não tinha sido registrada. Foi adotada com poucos dias, dois, três dias de vida. Agora, me deloga a data do seu nascimento. Eu nasci 9 de julho de 1992. 9 de julho de 1992. Você não sabe nem o nome da sua mãe? Não, eu só sei que ela morava no bairro Santos Dumont. Ela morava lá no bairro Santos Dumont. Que minha avó, biológica, me levou para fazer o exame e me deixou no posto Silvia Linhares. A única informação que eu tenho e a data de nascimento está correta. Olha, para receber atenção, você que mora no bairro Santos Dumont, você olhando para essa jovem, claro, você deve conhecer alguém, claro, que se pareça com ela, que família sempre tem alguém que é parecido. Então, você vai entrar em contato com a gente através do telefone 3226, 2674-3226, 2674, que é o telefone da nossa produção. Já estou com o telefone dela, ela precisa voltar para São Paulo, não é isso? Isso, eu preciso voltar para São Paulo. Sou do litoral de São Paulo. E você está louco para ver sua mãe, filha? Sim, muito, com muita vontade de conhecer ela. Aí, pessoal, presta bastante atenção no caso dessa garota, que é um caso interessante. Primeiro, ela foi adotada por uma família, a família criou ela. Você está com 20 e poucos anos, né? 25 anos. Pronto, tem 25 anos que ela está convivendo com essa família. Agora, claro, ela já está de maior, claro, ela quer conhecer a mãe. Lembrando que a mãe, a única coisa que você sabe realmente é que ela morava no Santos Dumont. Isso, que ela morava no Santos Dumont. Quer dizer, você nasceu na maternidade Santa Isabel? Isso, é a informação que eu tenho. Provavelmente Santa Isabel ou na Antiga Eudético, acho que não existe mais. Antiga Eudético Falcão? Isso. Quer dizer, você já rodou isso aqui tudo? Já, já fui atrás das maternidades, já fui em um posto de saúde, vários postos, já procurei. E, por enquanto, ainda nenhuma informação. Tá bom, você me aguarda aqui que eu quero falar com você. Orlandinho, rapidinho, boa tarde. Eu quero convidar todos para que de hoje a oito, já é Semana Santa, que já será maior, aqui no link do Barreta, dá umas doações. Quem quiser doar, é só ligar para o 99836429. De hoje, estamos aqui, só... Todo mundo entendeu esse número, não é? Fale com a boca, o número é 99... De hoje a oito. Não, o número para doação é 9... 999... Esqueça o 9 chato, 99... Chato, não é dois, não é junto. 99... 3, 64, 29... Pronto, eu mereço. Um abraço, Barreta, e até quarta... Meu Deus do céu, eu mereço. Tchau! Não, eles dois não se entendem, não, né? Eu nunca vi. Viu?